Olai, este é o programa Igreja no Brasil e você confere nesta edição. Bispos do Espírito Santo pedem oração pela paz. Comissão prepara subsídios sobre a laicidade do Estado. Conheça o trabalho da Pastoral do Povo da Rua. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Igreja no Brasil. A Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé da CNBB deu início à elaboração de subsídios doutrinais que vão ajudar os fiéis na melhor compreensão e vivência da fé. Um deles aborda a laicidade do Estado. Veja na reportagem de Bruno Feitosa. O subsídio doutrinal sobre laicidade do Estado é um dos projetos que está em fase de estudos e aprofundamentos na Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé da CNBB. Bispos e peritos, especialistas nos assuntos correspondentes, estão trabalhando na elaboração do documento. A laicidade é algo bom, positivo, mas o laicismo não. A diferença é que a laicidade é, por exemplo, o Estado assume as suas competências para garantir a liberdade religiosa de todos. O laicismo seria quando o Estado tira da vida pública Deus. Quer dizer, não se fala em Deus, não se fala em religião. E de fato nós estamos vivendo em muitos lugares esse aspecto de laicismo. Então esse tipo de laicismo não leva em conta que se o Estado é laico, o povo é religioso. Então não vamos cair no laicismo, banir Deus da vida das pessoas e do Estado, da realidade, de tudo. Então isso daí é a defesa da presença de Deus na vida do homem, é uma questão de fé. A comissão também prepara outros subsídios, como o ensino da filosofia, a atualização da Bíblia com a tradução da CNBB e um texto chamado Querigma e Reino de Deus. Além disso, outro grupo de peritos atua na elaboração de documentos que tratam de exorcismo e das missas de cura e libertação. Então o grupo dos bispos está trabalhando dois temas, filosofia e o ensino, o ensino da filosofia. A comissão já tratou do ensino da teologia. Um outro tema que estamos tratando é a questão de exorcismos, missas de cura e libertação, no que tudo isso implica, numa reflexão teológica que possamos oferecer aos bispos. Então são esses os projetos. Todo esse material, quando estiver pronto, será disponibilizado aqui pela edição CNBB. O subsídio é uma ferramenta oferecida a bispos e fiéis para ajudar na compreensão e na melhor vivência da fé nas comunidades eclesiais. Para Dom Cipollini, o material será uma reflexão para ajudar na caminhada da fé na igreja. Hoje nós temos uma pluralidade muito grande de religiões, de crenças e no meio de tudo isto, o fiel cristão, católico, às vezes está cheio de interrogações e de dúvidas sobre certos temas da vida do dia a dia. Por exemplo, essa questão dos exorcismos, de demônio, que envolve o problema do mal, como São Paulo diz, o mistério iniquitatis, o mistério da iniquidade. Acontecem coisas horríveis no dia a dia. As pessoas se perguntam, mas será que só a ciência explica isso que aconteceu? Somente a sociologia ou esta maldade vai além de tudo isso? E depois tem lá o que a Sagrada Escritura diz de Jesus no confronto com o mal. Então, a comissão, a partir de tudo isto, tenta lançar uma luz sobre toda esta dificuldade que os nossos fiéis na nossa igreja encontram para viver a sua fé. Não são respostas prontas, mas uma reflexão para ajudar a caminhada da fé da nossa igreja. Com a onda de violência que se instaurou no estado do Espírito Santo após o aquartelamento da polícia militar, cujos familiares pedem melhores condições para a categoria, os bispos das dioceses capixabas emitiram uma nota convocando os fiéis e todos os homens e mulheres de boa vontade para entrarem em oração pedindo a Deus que conceda serenidade, paz, proteção e justiça. E que se chegue a uma decisão sábia que engrandeça a sociedade. Eles pedem à Virgem da Penha, que é padroeira do Estado, que apazigue os corações e desperte em todos o respeito e a valorização da vida, dom de Deus. O programa Igreja no Brasil volta em instantes. O programa Igreja no Brasil volta em instantes. Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você. Estamos de volta com o programa da CNBB. Muito obrigado pela sua companhia. Os assessores das comissões episcopais da CNBB estiveram reunidos em retiro entre os dias 6 e 10 de fevereiro. A atividade é uma preparação em conjunto para o trabalho desenvolvido na ação evangelizadora da igreja no Brasil. O pregador do retiro foi o arcebispo de Niterói, no Rio de Janeiro, Dom José Francisco Rezende Dias. E você conhece o trabalho da Pastoral do Povo da Rua? A missão é ser presença junto a esta população, desenvolvendo ações que transformem a situação de exclusão em projetos de vida. Acompanhe na reportagem de Larissa Carvalho. Instituída em 2001, a Pastoral do Povo da Rua busca ser presença de anúncio e denúncia das violações dos direitos da população em situação de rua. Entre as inúmeras atividades desenvolvidas pela Pastoral, estão a abordagem, as visitas às comunidades e a participação nas decisões políticas relacionadas a essas pessoas. Para nós é fundamental a discussão do direito da população de rua, que é uma população historicamente vulnerável, historicamente sem direitos, sem reconhecimento dos direitos. E o fato de a gente poder discutir e estar aberto para compreender e para dar encaminhamento às violações que existem é fundamental para que a população de rua possa ter um exercício cidadão, possa viver com mais dignidade. Nos últimos anos, a Pastoral buscou ampliar sua atuação, apostando no protagonismo e na organização do povo da rua, de modo a alcançar a promoção social como enfrentamento à situação de vulnerabilidade e abandono historicamente sofrido. Como grande desafio, nós temos uma questão fundamental, que é a questão da habitação da população de rua, porque a gente percebe que se não se fazem políticas e esforços para que realmente se faça uma promoção das pessoas, para que eles possam ter sua casa, seu lugar para morar, eles também nunca vão poder nem sair da rua, nem acessar um trabalho. Então, a Pastoral vem trabalhando muito nesse sentido. Nós esperamos que agora, nessas novas gestões das prefeituras, realmente se faça, os prefeitos assumam uma política, políticas para realmente promover as pessoas. E a gente entende que se pode promover as pessoas, implantando políticas de habitação, implantando políticas de geração de trabalho e renda. De acordo com pesquisa divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em 2008, a população em situação de rua era composta predominantemente por homens, negros e que exercem alguma atividade remunerada. Entre os principais motivos que os levaram a sair de casa, estão o alcoolismo, o desemprego e os conflitos familiares. Antes de encerrarmos o programa de hoje, quero te convidar a acompanhar as notícias e ações da Conferência dos Bispos pelo site que aparece aqui no vídeo. Siga-nos também pelas redes sociais. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. O programa Igreja no Brasil volta na semana que vem. Um abraço! O programa Igreja no Brasil volta na semana que vem.